Muitos caboqueiros perguntam a minha opinião definitiva de uma série, mas é muito difícil, já que essa série especificamente ainda está em andamento. Mas, mesmo assim, lendo apenas os dois primeiros livros da série, estou preparando esse vídeo para trazer para vocês muitos motivos para começar. E aí, gente, 2022 com uma série nova na sua estante, e quem sabe que se torne até a sua nova série favorita. Olá, todo mundo! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Kabuki TV. Sejam bem-vindos a um veredito barra lista de motivos. Eu resolvi trazer muitos motivos para você começar uma série nova em 2022. Uma série que ainda está em andamento, que tem muitos volumes em inglês já. Na verdade, cinco livros foram lançados lá fora, e o sexto e último volume vai ser lançado em breve ainda. Então, você tem bastante tempo para se preparar. O Book Talk gringo só fala dessa série. E aqui no Brasil, o Buburinho começou com o primeiro lançamento, mas é esse ano que essa série está com absolutamente tudo. Mas antes de começar esse vídeo, não se esquece de me seguir nas redes sociais. Me segue também no Discord, que é o Kabuki Verso, servidor do Kabuki TV, onde tem muitos caboqueiros, para você conhecer, conhecer muitos leitores, compartilhar sua opinião, sua experiência. E também tem as minhas redes sociais, tem lives na Twitch. No decorrer de janeiro eu estou fazendo quase todo dia, agora que já estou me recuperando bem. Mas em fevereiro tem um calendário direitinho. E claro, para descobrir ele todo certinho, é só me seguir nas redes sociais. Além disso, lembre-se de comprar livros, e-books, qualquer coisa, com os links do Kabuki TV para a Amazon Americana e Submarino. Vai ficar aqui embaixo para vocês. E, gente, vem que eu estou ansiosa para falar sobre esses livros incríveis. Estou falando de Desejo e também de Paixão, que é a sequência, e foi lançada no final de 2021 pela Astral Cultural aqui no Brasil. Desejo eu li ano passado, bem no iniciozinho, ali em abril. O vlog de leitura de Desejo está indispensável lá. Eu narro bastante a minha experiência com esse livro, como que foi. Eu li ele cerca de dois, três dias. E assim, vale muito a pena. No entanto, lendo Paixão, a coisa muda de figura. E embora seja uma série com elementos que soam muito familiar para muita gente, afinal, é uma série sobre vampiros, se passa na Academia Catmere, não é só sobre isso. E ele foca muito nesse universo e desenvolve bastante as magias e todos os arcos emocionais dos personagens secundários também. É importante lembrar que esses só são os dois primeiros livros da série e que, para mim, ao terminar Paixão, eu senti uma grande reviravolta na minha visão em relação a essa série. Parecia até que Desejo ao 0.5 da série uma coisa bem introdutória, focada bastante no relacionamento do nosso casal principal, que é a Gracie e o Jackson, mas em Paixão, que a coisa vai realmente se remodelar para a gente. Afinal, esse é um relacionamento que começa de uma forma avassaladora e muito intenso entre esses dois jovens, que são estudantes na Academia Catmere, mas em Paixão a gente foca bastante no crescimento e o amadurecimento emocional da Gracie. A gente fica em 99% focada nos problemas dela, precisando resolver unicamente as questões dela também com a magia. E é uma jornada, gente, sobre o conhecimento que ela quer finalmente ter sobre o lugar dela nesse mundo. Afinal, por que ela foi parar na Academia Academia e todas essas coisas? Mas vamos rebobinar um pouquinho a história e começar do zero para vocês entenderem todo o contexto da série e aí finalmente descobrir se essa série é para você ou não. Desejo e toda a série Crave é da Tracy Wolfe. A Tracy Wolfe é uma autora de romances adultos, hot, fantasia, magia. Ela é uma autora que publicou dezenas de livros nos Estados Unidos, só que a série Crave foi a série que explodiu e que deu o boom no trabalho dela. Crave foi lançado pela primeira vez nos Estados Unidos dia 7 de abril de 2020. É pouquíssimo tempo para uma série que já está saindo o sexto volume. Inclusive, o primeiro livro já está em produção. Ele sim, ganhou a adaptação. E o primeiro filme já está em produção. Sem falar que o livro é um fenômeno lá fora. Ele chegou à lista de mais vendidos no New York Times muito rápido. E aqui no Brasil, todo mundo que está lendo está gostando demais e eu estou na lista. O primeiro livro, que é O Desejo, vai contar a história da Gracie a partir do momento que os pais dela morrem num acidente de carro e ela vai acabar se mudando para o Alasca. Ela que morava na Califórnia, num lugar extremamente quente e ela vai para uma cidadezinha no Alasca, no meio das montanhas, para uma academia que literalmente acontece dentro de um castelo, num universo gótico, silencioso e muito misterioso. Quando ela chega lá, todo mundo da academia sabe que ela é mortal e por conta disso, todo mundo fica extremamente longe dela. Só que no início, ela não sabe o que realmente são esses estudantes, o que realmente é a academia. E o tio dela, que é o reitor da universidade, e a Macy, que é a filha do reitor e prima dela, que ela já não via há muito tempo, meio que esconde demais as coisas dela. Ela tem que viver e sobreviver a esse lugar sem saber onde ela realmente está. Então, esse é um livro onde todo mundo se afasta muito da Gracie. Ela passa um período bem solitário aqui e é nesse momento que ela acaba se envolvendo amorosamente com o Jackson. O Jackson, ele é um vampiro. E aí você fica, não, crepúsculo! Todas as referências sobre vampiros e academia de vampiros também. E tudo que você conhece de vampiros, você vai querer já colocar como a sua decisão em relação ao livro. E eu também fiz isso, até porque a capa aparece também, essas capas pretas, né? A segunda é branca com vermelho, mas não é bem assim. Essa é uma série que foca completamente num mundo que não tem a ver com vampiros. Embora o círculo e todas essas questões da realeza, afinal, esse mundo contém muitas regras, seja habitado por vampiros, eles não são as únicas criaturas sobrenaturais que existem nesse mundo. E a nossa personagem central tem uma carga muito grande para levar nessa história que nada tem a ver com esses seres sobrenaturais. Vou continuar falando mais detalhadamente da série agora. Depois de desejo e paixão, a gente tem cobiça. cobiça vai ser lançado aqui no Brasil pela Astral Cultural no primeiro semestre de 2022. E o quarto livro, que é o Sedução, que está nessa coleção aqui que eu mostrei para vocês agora, vai ser lançado lá para o finalzinho do ano, se tudo der certo, segundo a editora. Eles me prometeram que está para dar tudo certo. Além disso, tem o quinto e o sexto livro, que eu vou deixar aqui porque eu não lembro. Os títulos todos começam com a letra C em inglês, então se misturam muito na minha cabeça. Os cinco e seis, eles são livros que deveriam ser spin-offs, mas a Tracy acabou decidindo trazê-los numa linha temporal de continuidade. Então toda a série ali foca nos acontecimentos centrais da série Craving. O que o sexto livro está saindo agora é com essa capa que eu achei maravilhosa. E, gente, a Tracy se tornou a minha autora, sim, que eu vou acompanhar muito, vou ficar de olho nos próximos trabalhos dela, porque ela é uma autora que é muito apaixonada pelos mundos que ela cria. E isso se revela bastante na escrita e no enredo em que a história se constrói. Ela foca bastante nas grandes questões que a Tracy tem em relação a toda sua existência nesse mundo. Mas ela vai utilizar da própria magia e do próprio mundo para trazer respostas para a Tracy. Em Desejo, a gente tem um foco bem no romance. Ele é um livro que nos primeiros 50% as coisas demoram a acontecer, porque a nossa autora está introduzindo a história para a gente detalhadamente. A gente tem um ponto de vista sendo narrado em primeira pessoa pela Tracy, mas sim, durante toda a série, a gente vai ter pontos de vista de outros personagens, além do Jackson também, que vão trazer pontos de vista diferentes e até em momentos diferentes da história para a gente ver a cena por um ponto de vista novo. E é bem legal, porque às vezes você termina o livro, você já terminou todo o ponto de vista da Tracy, o livro está considerado como terminado e no final tem os capítulos extras que são super importantes e trazem muita questão, muita pergunta acerca do que vai acontecer a seguir. São livros que terminam com cliffhangers. Cliffhangers são aquelas cenas que acabam no meio do nada e você não sabe o que vai acontecer a seguir e que te deixa sempre muito ansioso para descobrir o que vai rolar depois. E esses cliffhangers, eles caem como uma luva nessa série. A série, ela é bem adolescente, não fiquem esperando fantasias adultas, afinal, a Grace tem 16 anos, o Jackson e todos os outros personagens também são menores de idade. Ainda assim, eles são personagens que têm uma linguagem, um comportamento que se espera de um adolescente. Não fico esperando nada muito adultizado de personagens que não estão ali para isso. O objetivo da série é focar no começo da adolescência da Grace e como ela está se encontrando nesse mundo mesmo. Sem nenhum spoiler de qualquer livro, eu já vou para a Paixão para dar uma ideia do que vocês podem esperar se vocês realmente vão querer os livros. Paixão, ele é um livro que vai focar bastante no interior da Grace em todos os sentidos. Nas emoções dela, nas crises que ela tem, nos medos, nos pavores que ela tem, todos os segredos que ela esconda às vezes dela mesma e, gente, todos os riscos que ela vai correr para salvar não só o amor da vida dela, que é o Jackson, como a si mesma, já que ela se coloca diretamente na linha de perigo quando se trata desse mundo, quando se trata do Jackson e dos amigos dela. A Tracy foca bastante na mente da Grace então vai demorar um pouquinho para poder desenvolver os personagens secundários mas no Meado de Paixão eu já estava assim familiarizada com todos eles, sabe? O Xavier também que é um personagem muito legal e, gente, eu não posso falar porque é spoiler mas todas as criaturas mágicas que estão nesse livro, sua magia é desenvolvida, narrada e trabalhada de um jeito muito incrível e é muito fácil de você se imergir nessas narrativas. Os capítulos são curtos no entanto, são muitos capítulos em Paixão tem mais de 100 capítulos e eu acho que isso faz com que a história acabe avançando muito rápido porque é 8 minutos 8 minutinhos e de 8 em 8 minutos quando você vê você já está no capítulo 20 e 30. Para Desejo eu falei para vocês que eu considerava um 0.5 porque ele não traz nenhum grande problema na história além das questões que ele vai concluir aqui e que são muito importantes mas que são conclusivas aqui além do cliffhanger no final do livro que você fica numa grande ponto de interrogação todos os outros problemas da história estão fechadinhos então você fica mais ou menos sem saber sobre o que realmente o livro 2 vai se tratar. Em Paixão é sobre a existência da Grace toda a questão emocional o passado e as memórias dela vão estar muito em questão aqui e aos poucos esse quebra-cabeça vai se juntando no decorrer da história e você vai finalmente ah, não acredito que é isso meu Deus é isso e por mais que você esteja dentro da cabeça da Grace você ainda consegue ter alguns ângulos e pontos de vista diferentes que ela não consegue enxergar às vezes você consegue detectar intenções e personagens secundários que a Grace ainda não sacou e tudo isso, gente vai amarrando um grande plot para o livro esse livro termina num plot gigantesco assim e que eu fico meu Deus tudo que eu li até agora pode realmente assim não ser verdade sabe você fica questionando tudo que aconteceu na série Crave até esse momento eu acho que Paixão ele termina a fase inicial dessa série e é no terceiro livro no Cobiça que eu estou muito ansiosa para ler que eu realmente acho que a série vai desgringolar de vez como muitas séries de fantasia fazem os livros 3 os livros 4 para mim é quando finalmente a série principalmente o universo mágico desses livros sobrenaturais e de romance estão realmente acontecendo escancarando tudo para a gente então eu acredito que Cobiça e Tradução são os livros que eu estou muito ansiosa e os personagens aqui, gente eles embora sejam muito misteriosos tem muito assim esse grande ponto de interrogação acerca da intenção deles com a protagonista ainda assim são muito empáticos carismáticos espirituosos assim como a Grace você acaba gostando entendendo e compreendendo mesmo a Grace em todos os momentos de decisão ela já perdeu tudo gente ela perdeu os pais dela ela é uma pessoa extremamente solitária amorosamente e ela vai questionar assim o próprio relacionamento dela com Jackson a existência dela nesse mundo por que que ela está ali se isso tudo quais são as verdadeiras problemáticas da vida dela e é muito legal assim você fica meu Deus ela está falando de assédio meu Deus ela está falando de relacionamento abusivo meu Deus ela está falando de coisas incríveis sem falar que toda série tem representatividade bastante diversidade e que vai deixar nosso coração mais quentinho gente é um livro para você ler e se divertir e se entreter também mas que mesmo assim vai te deixar muito presa e desesperada para a sequência para mim é uma série que eu quero ler em momentos que eu quero ficar leve em momentos que embora traga assuntos bem importantes vai falar de luto vai falar de perdas familiares abandono parental muita tortura ainda é um livro que retrata os assuntos e você fica um pouco mais leve depois por conta das aventuras eu acho que o tom aventureiro das histórias as disputas nas arenas que acontecem na academia e que vão ser muito importantes no mundo mágico também faz assim dar a história um tom totalmente diferente embora o foco seja o romance da Grace e do Jackson a gente não fica só viciada nisso tem muitas outras coisas enriquecidas sobre as quais a gente vai se apaixonar não tem que dizer eu tinha dado quatro estrelas para desejo e gente eu dei cinco estrelas para paixão e favoritei realmente ele ficou ali na lista de favoritos de 2021 e deu aquela sensação de que meu Deus eu queria muito que cobiça tivesse na minha mão agora cadê o meu livro vermelho astral cultural pelo amor de Deus eu vou deixar aqui embaixo o link para você acessar os livros na Amazon só que também tem o site da série Crave lá você pode cadastrar o seu e-mail e receber capítulos e você recebe os capítulos por e-mail do livro 1 do livro 2 e assim que o livro 3 também começar a pré-venda eles liberam capítulos para você ler porque a astral cultural não deixa a gente morrendo de sede eles alimentam a gente muito bem bem amores é isso espero muito que vocês tenham gostado desse apanhado dessa visão geral sobre a série Crave afinal esse vlog de leitura que eu tinha feito lendo o desejo eu acho que ele não não traz assim todas as informações necessárias para a gente entender realmente do que se trata essa série e quando a astral cultural me convidou para ler a sequência como se o convite precisasse para a leitura acontecer né gente eu resolvi trazer um vídeo um pouco mais geral e aí gente quando eu ler sedução quando eu ler cobiça e ler os outros livros nos próximos dois anos eu trago o veredito definitivo da série Crave para vocês mas no entanto me acompanhe nessas histórias me acompanhe nessas jornadas os livros tem em ebook na Amazon vou deixar todos os links aqui e aguardo o retorno de vocês sobre essas leituras tanto na Twitch no Instagram me segue me procura fala comigo tira dúvidas comigo em relação a essa série porque eu sou muito fã e quero cada vez mais cabuqueiros lendo a série Crave porque é absolutamente tudo para mim bem amores é isso espero que vocês tenham gostado desse vídeo desse veredito não se esquece de compartilhar comentar aqui embaixo avaliar o vídeo o que vocês acham se vocês já leram sei que muitos cabuqueiros leram desejo comigo ano passado leram paixão quando a pré-venda saiu também e conto aqui com vocês para a gente ler sedução ler cobiça e todos os outros livros da série juntos então é isso meus amores eu tô indo mais eu volto beijinho para vocês e obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui eu tô indo mais eu volto tô indo lá tchau tchau tchau